Amiga do céu Amiga do céu Quanto mais ele sou Mas nada de ser faz Só um tempo em meia atrás Amiga do céu Meu pai me lavou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Amiga do céu Meu clima acabou Nem quero sair Ai que raiva que eu tô Você que entende o assunto Você que já soubeu muito Me diz o que fazer Sobe, sobe Sobe que ele vem atrás Que a mim eu pego e dança Você que tá bem demais Faixa a minha Sobe que ele vem atrás Quanto mais eu sou Mais nada de ser faz Sobe que ele vem atrás Você que entende o assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Sobe, sobe Sobe que ele vem atrás Quanto mais eu sou Mais nada de ser faz Sobe que ele vem atrás Sobe que ele vem atrás Sobe que ele vem atrás